Me perguntaram aqui na plataforma roxa, galera, na live, quais são as melhores religiões do Europa Universalis 4 E essa vai um pouco de opinião e fica a minha ponderação aqui Sempre, galera, sempre, 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 no Europa Universalis 4, quando você vai decidir entre A ou B, vem do seu objetivo Meu objetivo geralmente é jogar wide, é jogar conquistando, pintando o mapa Então pra mim, as melhores religiões que tem, primeiro lugar, ortodoxo Segundo lugar, hindu Terceiro lugar, daí vem empates Católic, reformed, eu tenho um pouquinho, eu gosto um pouquinho mais de reformed Essas são as melhores religiões, com certeza, dentro do jogo Aí tem algumas outras religiões que também são muito boas, mas depende muito, são situacionais Por exemplo, Tengra é uma ótima religião, mas é situacional Shinto é uma religião ok, desde que você esteja em guerra Kopsky é uma religião ok, no máximo ok Fetichista é uma religião ok Ibade é uma religião muito forte pra quem quer ganhar dinheiro Shia é uma religião muito boa pra quem tá em guerra, pra quem quer poder ofensivo Vamos dizer assim, e assim vai Então depende muito pra quê? Pra mim, geralmente, eu gosto muito de pintar o mapa Então, ortodoxo primeiro, hindu em segundo Terceiro lugar, empatado com católico, reformed Eu tenho uma leve preferência pro reformed e sunni É isso Por que não a protestante? Protestante é uma boa religião pra combate